Fala aí fãs da franquia, hoje nesse vídeo de Jurassic World Dominion nós finalmente vamos assistir Eu vou reagir junto com você depois desses 4 ou 5 dias o trailer, o segundo trailer oficial de Jurassic World Dominion Mas como sempre, como eu avisei na comunidade, antes de a gente começar a assistir nesse segundo trailer oficial Vamos passar primeiro algumas teorias, alguns detalhes que eu percebi lá no primeiro trailer e que talvez apareça nesse segundo Talvez, ok? Então, vamos lá A minha primeira teoria é o que envolve aquela cena onde o Owen diz que, onde a Claire diz que pra ele voltar Por favor, volte e eu sempre volto Eu tenho certeza, mano, assim como aconteceu em Jurassic World 2, o rei ameaçado Eu tenho certeza que qualquer desastre vai acontecer, certo? E sim, eu ainda continuo forçando a minha teoria que nós iremos ter sim a base da Bios toda em chamas, certo? Mas, eu não sei, mano, mas como é que é o seguinte Eu tenho uma teoria que ele é considerado, eu batizei essa teoria como a teoria da extinção O que que essa teoria basicamente envolve? Bem, como o nome diz, já envolve extinção Bem, como Jurassic World 2 está relacionado à dominância das duas espécies, que é a humanidade e os dinossauros Talvez, infelizmente, tenhamos um final ruim Mas, esse tipo de teoria eu não gosto de concordar Mas, tipo, pense comigo Se os dinossauros, eles mereceram tanto a extinção há milhões de anos atrás Sendo eliminados completamente pelo asteroide E depois sendo completamente eliminados pelo Monticíbo, pela natureza Será que o destino, será que o destino dos dinossauros é realmente a extinção? Então, essa é a dúvida Quem vai? Quem será a espécie dominante do planeta? Os dinossauros? Ou a humanidade? Como eu falei, essa minha teoria, eu não concordo muito com ela Mas, é uma das minhas teorias que deve encaixar muito aqui pro canal E a minha outra teoria, que eu ainda continuo aceitando É que a batalha final não terá nenhum dinossauro Mas, provavelmente, terá o Três Dinossauros ou, provavelmente, a Rex Mas, o que eu acredito que seja É que a batalha final não vai envolver muita participação de outro dinossauro contra o Gigantossauro Mas, sim, os personagens lutando contra ele Mas, seja o que for, a gente vai ter muito aquele negócio de Homem das Cavernas e Dinossauros Se é que vocês me entendem, se eu ia assistir o desenho, os filmes, muito mais, certo? Então, os personagens vão ter que combater contra esse Gigantossauro Isso é o que eu tenho certeza, ok? Então, vamos lá, finalmente, assistir e reagir a esse trailer Bom, pessoal, agora sim, eu estou preparado pra assistir e reagir a esse segundo trailer oficial de Jurassic World do Minho, certo? Então, lembrando que eu ainda acredito, sim, que a base da Bayes tem, assim, vários biomas Mas, eu acho que, provavelmente, no total, possa ter uns 4 ou 5 biomas Pode ser até porque, como o Jurassic World do Minho está conectado com o acampamento de Jurassic World do Minho Eu tenho certeza que os biomas estão, sim, nesse filme, certo? Então, agora sim, vamos reagir a esse trailer Olha, vocês estão vendo aqui que eu estou com um teclado de um computador Porque eu estou usando esse computador como um suporte pra carregar meu celular Então, vamos lá Impossível não, eu sei, não é possível não É, pessoal, então Eu reciclo, ele pegou a Maisie Ele pegou a Maisie Caraca, mano, o que eu acabei de ver? Olha aquela cena, mano Ah, entendi Caraca, mano Meu Deus do Tempo E o Alossauro do Big Rock Eu sabia, eu sabia Eu sabia Ninguém Meu Deus do céu Nossa, o que que vem aqui, mano Nossa Caraca, mano Nossa Nossa Caraca Olha isso Meu Deus Caraca, mano Meu Deus, o que que é isso? Não, essa cena Não Você não me engana Você não me engana Essa cena me lembrou muito lá no Dino Crisis Não Eu me lembro muito bem Com certeza uma referência Nem me engana Me amo Caraca Meu Deus do céu Meu Deus Caraca, para recapitular um pouco o que nós vimos nesse trailer Bem, pessoal É o seguinte Eu não vou fazer uma análise completa ainda nesse vídeo Porque esse vídeo aqui só é apenas para reagir E mais em breve no próximo vídeo Nós vamos analisar o trailer Eu vou analisar com mais detalhes do trailer E ver quais detalhes eu não vi E outras coisas Mas o que deu para perceber É que o tal do Hansen Cole Que ainda não foi revelado ainda nesse trailer E até agora Ele capturou a Maze e a Beta Só que como a Blue Ela ficou mais uma vez selvagem Ela não tem mais aquele instinto de confiar no Owen Porque você sabe muito bem que no último filme O Owen quis tentar ajudar a Blue Mas a Blue não precisava da ajuda dele Pois ela conseguiria sobreviver E dessa maneira A Blue conseguiu procriar Criando pelo menos um filhote Mas na certa contradição Pode se dizer assim Ela era para ter tipo Três, quatro filhotes Não sei Mas essa é a minha contradição Em meu ponto de vista Mas eu fico feliz Que a Blue conseguiu se procriar Criando assim a Beta Então E tem várias teorias Que nós acertamos aqui Como por exemplo As cargas Aquelas cargas Com a coloração azul escuro Realmente tinham os Atos Reactores E principalmente Também O Alossauro Do Big Rock Eu tenho certeza que é ele Contra o Alossauro Demo Pois é Pois é Eu estou muito feliz Estou muito feliz Que esse treino aqui Realmente me emocionou Muito Mesmo Principalmente também A gente tem uma conversa ali Do Dr. Wu Que eu achei bem interessante Eu Eu estou muito curioso Muito curioso mesmo Para saber O que o Dr. falou para a Maisa Mas como eu falei Essa é uma análise incompleta Então vamos em breve Para a análise completa Então pessoal Muito obrigado Pela ajuda E pelo apoio de todos vocês Não esqueçam de continuar Sendo as minhas pedidas Como por exemplo Se você acompanha esse canal E não é inscrito Inscreva-se para poder ajudar E se você gosta Dos nossos vídeos Deixa o seu gostei Muito obrigado por tudo E nós vamos em breve Fui Fui Fui